Pega a visão do papo Como é que a favela venceu Pobre rouba a pobre A tia no ponto de ônibus Nego mete o revólver Se a gente tá inteligente Não pode acoitar isso Tá melhor abraçar o papo Que chega dos amigos Dia de luto, dia de marola Norquia o bem dos mora Final de semana é lazer A criança adora Zero mancada é ter vivência Diante dos cria Jamais confundir o crime com a putaria Se é pra manter Não vai manter Faz o quadrado Só não confunda leão da selva Com leão de circo Faz tu chorar de rio Faz tu chorar sorrindo Só não confunda leão da selva Tá ligado né? Só não confunda leão da selva Com leão de circo Só não confunda leão Pega a visão e abraça o papo Já te anta a maninha Por isso que não sou essa Como é que a favela venceu? Pobre rouba a pobre A tia no ponto de ônibus Nego mete o revólver Se a gente tá inteligente Não pode acoitar isso Tá melhor abraçar o papo Que chega dos amigos Dia de luto, dia de marola Norquia o bem dos mora Final de semana é lazer A criançada adora Zero mancada é ter vivência Diante dos cria Jamais confundir o crime com a putaria Se é pra manter Não a vai manter Faz o quadrado Pés perigo Só não confunda leão da selva Com leão de circo Só não confunda leão da selva Com leão de circo Faz tu chorar de rio Tu faz tu chorar sorrindo Só não confunda leão da selva Dá ligado né Só não confunda leão da selva Com leão de circo Só não confunda leão da selva Com leão de circo